Olá, essa é mais uma Agenda Se The Sound TV. A trilha sonora dessa semana é do DJ Enredo Preto. Detalhes no final do vídeo. A Agenda Se The Sound TV está no site da MTV e temos ingressos VIPs lá. É muito fácil, é só se cadastrar e responder qual é a trilha sonora desse vídeo para ganhar. Nessa quinta, a Movem na The Edge apresenta o canadense Knitting. No Clash Club, rola Hot Hand especial de férias com o Redo Preto. Na sexta, em Santos, o site Easy List inaugura o Breakpoint e faz a festa no Biquíni Barista com o Live 2. A festa Booty Call chega à sua 8ª edição no Lab e convoca todos para uma noite multicultural e sem preconceito. Ainda na sexta, a festa Ladybug rola no Mono com Luísa Viscardi e Verônica Kirkovic. No sábado, a partir das 5 da manhã, rola o Insônia After Hour com o convidado especial, DJ Ednei. No Rio, o DJ alemão Monte toca na Zero Zero com Paulo Pires e Gabi Lima. Ainda no sábado, o Arung em Balneário Camboriú traz Arts Department e Knitting. Na segunda-feira, o Clube Aloka comemora 18 anos com a festa Rioja. Vá com alguma peça vermelha e ganha um drink e brinco. E a trilha sonora do nosso vídeo é a Fucking Bastard, do DJ Redo Preto. É isso aí, bonitinhos. Até semana que vem com mais uma Agenda Cida e Sound TV. Tchau, tchau!